Volta às aulas é no Irmãos Gonçalves. Materiais escolares em até seis vezes sem juros. E tem oferta no Irmãos Gonçalves. Sanitizante em pó, ombro, lavagem perfeita, oitocentos gramas, nove e noventa e oito. Carne, suína, nutribras, embalada, paleta, pernil, ombro, treze e oitenta ao quilo. Linguiça suína, nutribras, quinze e oitenta ao quilo. Teito de frango congelado, abnorte, nove e quarenta e oito quilo. Cenoura, dois e noventa e cinco quilo. Só tem segunda para todas as lojas. Materiais escolares em até seis vezes. É na Volta às aulas, Irmãos Gonçalves. Tchau, tchau.